União Brasil é o maior partido do Congresso, por enquanto, já que pode ter uma debandada aí de parlamentares bolsonaristas desse novo partido, né, Senes? Eu acho que pode ter uma debandada, já começou aí, a gente viu na matéria, mas pode ter também uma certa atratividade de outros parlamentares e políticos que estão descontentes nos seus respectivos partidos. Acho que tem dois movimentos ocorrendo. Um é que, de fato, as novas regras eleitorais que já valem desde as últimas eleições, eles vão fazer com que ocorra uma redução de partidos. O fim das coligações nas eleições proporcionais é um mega incentivo para isso, tal qual a cláusula de barreira e tal. Então, esse é o primeiro movimento que vai ocorrer, está ocorrendo. E o segundo é ocupar um espaço no espectro político que está desocupado. O presidente Bolsonaro levou um lado do jogo para a extrema-direita, eu acho que, de novo, não tem ninguém à direita, eu não conheço ninguém à direita do Bolsonaro, ele está tão à extrema que não tem ninguém à direita, só tem um pouco mais para o centro. E você tem o Lula fechando o centro-esquerda. Então, começou uma briga enorme para quem vai ocupar o centro, centro-direita. E esse movimento hoje do PSL e do DEM, eu acho que é uma das jogadas em relação a isso. Eu acho importante, no sentido de que eles montaram uma combinação de ativos que vieram do DEM com ativos que vieram do PSL. O PSL traz com ativo uma bancada que vai reduzir, mas hoje está em torno de 40, vai perder uma parte importante, mas principalmente um fundo partidário, um fundo eleitoral. E o Democratas traz com eles uma bancada importante, um pouco menor do que o PSL, mas traz governadores e traz muitos prefeitos. Então, vai ter uma combinação importante, é um novo ator estruturalmente relevante no centro-direita e que vai mudar o jogo político do Brasil. Você diria que essa fusão do DEM com o PSL lança um novo player aí no jogo da sucessão presidencial? Então, esse acho que é outro ponto importante. Talvez, na minha visão até o momento, isso é um jogo que tem a ver com arenas estaduais, governadores, senadores e parlamento federal. Mais do que necessariamente presidente. Eu acho que o jogo presidencial, para essas siglas, ele é, eu diria, secundário. Eles vão entrar, de alguma maneira, para negociar uma vissa, etc., mas não é o prioritário. Porque são poucos partidos no Brasil que se organizam para a campanha presidencial. Em geral, eles maximizam as suas eleições estaduais, são uma série de caciques estaduais. Então, o cara quer maximizar a eleição a governador, a senador e etc., secundariamente, ele vai olhar a presidência. Então, nesse caso, eu acho que se encaixa uma lógica mais olhando o parlamento e governos estaduais do que necessariamente a presidência.